oi migues eu to aqui migues para te dar parabéns ah migues infelizmente eu não pude ficar com você né migues no dia dos aniversário mas eu to gravando esse vídeo para te dar parabéns migues ah não vou falar o que é legal as pessoas que falam ah não quero falar isso entendeu fala migues quando você nasceu foi nesse dia nesse dia quando você nasceu e com um piscolho grudinho quando você nasceu ele olhou e deu um sorriso apaixonado os olhos brilharam eu pensei na minha escolhida e eu quero dizer também que eu te amo muito eu te amo grandão te amo do tamanho do meu nariz olha você é uma das pessoas mais incríveis que eu conheço você é muito especial não quero te dar parabéns porque esse aniversário eu quero te dar parabéns também pelo que você é meu discurso amiga fazendo parabéns pelo que você é amigues é isso chega de falar um beijo cara um beijo um beijo um beijo um beijo um beijo um beijo um beijo